Salve, salve rapaziada Aqui é o Naldo da VG Fechadão com o DJ Magrelo E vamo mandar mais ou menos assim ó Mulher eu vou te falar Que eu já entendi seu jogo Você briga e vai embora Mas depois tu quer de novo Vou mandar um papo reto Tu vai ter que me entender Com os moleque é diferente Tu só tem se merecer Sabe por que DJ Magrelo? Os moleque é zico, os moleque é foda E as novinha paga o pau Quando vê nós lá forgando Lá no litoral Os moleque é zico, os moleque é foda Esse é o bonde pesadão É os MC de Campinas Terror da improvisação Já mandei o garçom trazer As garrafa com os trinque Red Bull, Red Label Isso sim que é de origem Mas chegou final da noite Nós foi lá pro Guarujá Água de coco, temos jack Nós é treinado em forgar Nós torra mil, torra dois mil Que se foda a porra toda O lema do nosso bonde É torra e tem fartura Os moleque é zica Os moleque é foda As novinha habitou Falou, esse bonde é foda Os moleque é zica Os moleque é foda As novinha habitou Falou, esse bonde é foda E o lançamento de uma que vem logo mais O DJ Magrelo Mais ou menos assim Ficou em choque, playboy Em desespero Favela Chave Virei seu pesadelo Ficou em choque, playboy Ficou em choque, playboy Em desespero Favela Chave Virei seu pesadelo Ficou em choque, playboy Ficou em choque Ficou em desespero Sou eu seu pesadelo Tá ligado? Esse é o lançamento Que vem logo mais Tamo junto